Fala pessoal, vídeo dedicado hoje a falar um pouco sobre o mercado da bola, novidades sobre Keno e é claro outras demais atualizações sobre o nosso Clube do Coração, o Esporte Clube Bahia. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ter acesso às últimas e principais novidades aqui do Bahia no SBTV. Muito prazer, eu sou Antônio Neto, está começando aqui mais um vídeo no canal para você ficar muito bem atualizado, antes de qualquer coisa peço seu apoio, estamos quase chegando à marca dos 25 mil inscritos e seria uma honra ter você como novo integrante aqui da família, seria legal chegar aos 25 mil antes, até o dia 31 de dezembro, quem sabe bater essa marca para encerrar 2022 de uma maneira mais do que perfeita, tá certo? Conto com sua participação, deixe o like, se inscreve, ativa todas as notificações e é claro aquele comentário sobre todos os assuntos que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje. Começar falando sobre Matheus Davao que se despediu do Bahia em seu Instagram, o Bahia que ontem fez uma publicação no Twitter, se despedindo do Luiz Otávio, do Patrick De Luca e também do atacante artilheiro do Bahia na Série B 2022 e ele começa o seu texto dessa seguinte forma. Primeiro de tudo vou começar agradecendo a torcida do Bahia, pela identificação, pelo apoio, pela paciência e carinho desde o meu primeiro jogo. Sofri muito com esse preconceito de não acreditarem no meu potencial até antes de entrar em campo, mas a torcida do Bahia não, eles acreditaram e acredito que correspondi. E isso me abriu portas para o futebol e para o reconhecimento de outras pessoas e fica aqui o meu carinho e respeito. Aqui se encerra um ciclo, agradeço ao Bahia pelo ano que construímos. Finaliza com 88 ali, que é o número da camisa dele e é claro nós reforçamos o agradecimento ao Matheus Davao, foi uma peça fundamental para o acesso do Bahia na atual temporada e é claro deve ir para o Cruzeiro como estão noticiando em grandes portais de informações. Outra provável saída como traz o nosso parceiro Marcelo Viana, ele que sabe tudo sobre a base do Bahia, andou checando algumas fontes de que tudo indica que o Gregory, o atacante Gregory, no caso o Meia Gregory, também não continua no Bahia. O contrato dele com o clube se encerra por agora e ao que parece não ocorrerá a renovação de contrato. No caso, antes desses trâmites de negociação, o Gregory tinha uma dúvida muito grande com relação às suas oportunidades, já que com o Anderson ele fez um gol que praticamente ajudou o Bahia a não perder a partida contra o Vila Nova fora de casa e nós, torcedores, esperávamos que ele poderia ter mais oportunidades no time. Acabou não rolando e agora é uma incógnita com relação ao Gregory. Outro complemento muito legal do que eu falei ontem com relação ao Gabriel Teixeira, o Bahia fez uma proposta por ele de cerca de 10 milhões de reais. A situação é a seguinte, o Bara trouxe um comentário muito legal aqui em seu Twitter. As chances dele vir são boas, os interesses convergem, o Fluminense se interessa pelos valores, o jogador deseja vir e o Bahia contando com os scouts do City, que já monitorava o atleta, vê com bons olhos a contratação. E Marcelo Teixeira, atual diretor executivo de futebol da base do Bahia, reforçou o couro. É um cara que teve participação ativa em muitos anos lá no Fluminense e com certeza deve contribuir muito para o crescimento não só do profissional, mas é claro, da base do esquadrão. Outra informação sobre o mercado da bola, aqui também do Nicola, nosso parceiro Davi do portal Tricolor88, trouxe um complemento também sobre a situação do Wesley. O Bahia saiu da briga pelo atacante Wesley do Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Red Bull Bragantino disputam a contratação do jogador de 23 anos. Mais uma vez, reforçando, o Nicola trouxe essa informação em live no dia de ontem. Sobre Keno, Matheus Barbasso complementou a nossa informação no dia de ontem, tá? Eu trouxe que o Bahia fez uma proposta, no caso, o Keno recebeu a proposta do Bahia e o Fluminense também está tentando contratar o jogador do Galo. O Keno está em Salvador de férias e prefere ficar por aqui, ele é torcedor do Bahia. A disputa é pesada e aí convoquei a nação para invadir as redes sociais dele, que foi o que aconteceu. Com certeza ele já notou essa invasão da nação Tricolor lá no Instagram. O Barbasso apurou que o Keno prefere ficar no Bahia, ele quer jogar aqui e pretende ficar perto da família e abraçar o projeto. Nesse momento, o único impasse para fechar com o Tricolor de Aço é o tempo de contrato. O staff pediu dois anos de contrato e o Bahia quer apenas um. Resta aguardar para saber quem vai ceder. É normal o Bahia pedir esse tempo de contrato, já que ele é um cara que tem histórico de lesão. A gente sabe que ele bem preparado e sem essas lesões pode agregar muito ao Tricolor de Aço e é claro em qualquer equipe do Brasil. Mas realmente tem que se precaver com esse tipo de negociação e duração contratual. Na minha particularidade, na minha opinião, eu faria um contrato de um ano com a opção de renovação por mais um, caso ele atingisse algumas metas propostas pelo clube, tá? Outro complemento de barbaço sobre a situação do Rodrigo Caetano, tá? Ele participou de um bate-papo com o canal do Atlético Mineiro, de mídia independente do Atlético Mineiro, no dia de ontem e negou essa informação de que o Bahia teria uma proposta ao Atlético Mineiro. No caso, a proposta chegaria para o Keno, tá? Inclusive, ele fez questão de colocá-lo no canal dele, junto com a informação que ele trouxe, porém, mantém a informação, inclusive, é o que eu faço igualmente. Outros colegas aqui já trouxeram também. A questão em pauta não é o galo, é o desejo do atleta. Vamos ver o que sai nessa dividida. E nosso parceiro Ulisses Gama, do portal Bahia Notícias, também trouxe a confirmação da informação, tá? Para a galera que só acredita no Ulisses Gama, a gente brinca sempre disso. Ele é um querido, é um grande amigo do jornalismo e é referência. E confirmou a informação, como eu falei para vocês aqui, com relação ao que foi divulgado no dia de ontem pelo canal SBTV, por mim, Antônio Neto. Outro complemento do Mercado da Bola é sobre o Bahia, que mira a contratação do meio argentino Facundo do Arsenal Sarandi. O valor dele de mercado é de 3,5 milhão de euros e ele tem contrato com o Arsenal até o final desse ano. Aguardemos o desfecho. Ele tem apenas 20 anos de idade, já estava no radar do site, como traz aqui o Roberto Delato, tá certo? Essa informação para você ficar muito bem ligado. E para finalizar, vamos ver o que o Nicola disse sobre a situação envolvendo o Keno, enfim, sobre o Tomás Molina, que é o centroavante argentino que está avançado com o Bahia. O Bahia também, nas últimas horas, avançou em relação ao Tomás Molina, centroavante argentino que pertence à RDU, deve chegar para seu camisa 9 do Bahia em 2023. Mas as principais novidades, incluindo o tricolor na terça-feira, disseram respeito à Keno, jogador do Atlético Mineiro, e a Biel, que pertence ao Fluminense. Quero começar te explicando essa história do Keno. Desde o início da semana, já se sabe que o Keno tem negociações avançadas para jogar no Fluminense. O Bahia, porém, entrou em contato com o Atlético Mineiro, que é dono dos direitos econômicos do atacante de 33 anos de idade, tentando atravessar a transferência para o Fluminense. Um dirigente do Galo com quem conversei antes de gravar o vídeo me disse o seguinte sobre a possibilidade de desistência do acordo com o Fluminense, abre aspas, aqui no Atlético não funciona assim, temos palavra e vamos honrá-la. Aí, muito torcedor do Bahia está se perguntando, será que não tem jeito mesmo de rever essa história? A única possibilidade de um negócio com o Fluminense Melá é se o Keno disser que não quer jogar no Rio de Janeiro. Keno que está passando férias em Salvador e em outros tempos já se declarou torcedor do Bahia. Bom, pessoal, de complemento a isso que o Nicola trouxe, ele ia falar um pouco sobre o Gabriel Teixeira, mas é mais do mês do que a gente já tinha observado e falado aqui no canal e em outras matérias também. É isso, o Keno tem a decisão, já que ele está aqui em Salvador, ele quer ficar no Bahia, quer ficar na Bahia no caso, quer vir para o Bahia, quer jogar por aqui, capeta da família. E temos duas opções, ou o Atlético nega, diz que não vende para o Bahia, ou o Atlético Mineiro topa vender o Keno para o Bahia, só que o Bahia teria que pagar 1 milhão de euros, o mesmo valor que o Fluminense tem de proposta, e a situação do Keno, que não pode optar por não querer ir para o Fluminense e ele pode também optar por não querer vir para o Bahia. São duas alternativas e essas circunstâncias devem ser avaliadas e, é claro, observadas de perto. Estarei aqui para qualquer novidade para vocês, qualquer coisa, ativem as notificações, deixe o like e, é claro, aquele comentário sobre todos os assuntos que foram abordados aqui no canal SBTV. Ficarei de olho na situação do Keno e qualquer novidade trago aqui para vocês. Tamo junto para o Bahia e até a próxima.